Lágrima, Grave, Visurbe e Naipe. Estes são os quatro laboratórios de pesquisa em antropologia da imagem das maiores universidades públicas paulistas, a Unicamp, USP, Unesp e Unifesp. Pela segunda vez, estiveram juntos em um evento de três dias que destacou as principais pesquisas na área. Nesta edição, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas foi o local selecionado para sediar o CIPA, Imagens, Grafias e Antropologia, no mês de abril. Conferências, debates, exibição de filmes etnográficos e uma exposição compuseram a programação do evento. Você trazer as novas questões, tanto teóricas como epistemológicas e metodológicas que o campo oferece, tem produzido cientificamente. Então, por isso, a gente tem as seis mesas muito densas, em que as novas questões de pesquisa são apresentadas e debatidas. Então, tem uma questão de pensar o que é pertinente hoje no campo do estudo da imagem e antropologia. Então, são estudos novos, estudos de ponta, estudos muito instigantes. E também tem um espaço aberto para a continuidade disso dentro dos grupos de pesquisa, porque os grupos de pesquisa se alimentam dessas novas gerações que estão trazendo novas questões. Se apropriar das imagens como forma de difusão do conhecimento, de produção do conhecimento e incorporar essa possibilidade de trazer para a antropologia esse lado mais da emoção que só as imagens podem transmitir. Embora a gente possa produzir imagens em massa, todo mundo pode produzir em massa, imagens fixas em movimento, isso não quer dizer que nós sejamos alfabetizados visualmente. A gente pode conviver com as imagens sem saber exatamente como olhar para essas imagens e entender efetivamente o que elas podem nos dizer e como produzi-las. O seminário acabou, mas a exposição Confidências das Imagens na Antropologia continua aqui na Biblioteca Otaviani até o dia 30 de abril em quatro pavimentos. A entrada é gratuita. São 23 expositores, pesquisadores que estão aqui na biblioteca dialogando com uma série de linguagens também do que a gente chamaria de imagens. Então nessa exposição tem desde fotografias, passando pelos desenhos, vídeo, vídeo instalação e outras instalações que também foram sendo distribuídas ao longo de quatro grandes áreas expositivas aqui da biblioteca. Obras de personalidades que consolidaram a antropologia da imagem no país, como Etienne Semem, Carlos Brandão e Roberto Cardoso de Oliveira, são a porta de entrada da exposição. Um dos murais retrata três viagens de Sílvia Cayubi à Etiópia, quando fotografou comunidades. A própria pesquisadora e fotógrafa comenta a troca de olhares por meio das imagens. É exatamente isso, a troca de olhares é, não só eu olho e observo, mas eu também sou observada, apalpada. Era impossível a comunicação verbal com eles, na medida em que eu não falo nenhuma das mais de 80 línguas faladas na Etiópia, mas tem um outro tipo de comunicação que era possível, e era a partir do olhar e de uma relação mais tátil e sensória. Yara Rolim também pesquisa no Lágrima e dá aulas como colaboradora no Instituto de Artes. Na exposição, ela homenageou o professor da Unicamp já aposentado, Carlos Rodrigues Brandão. Ela comenta sobre viagens que fizeram a cidade de Joanópolis durante uma pesquisa orientada por ele. E ele foi a pessoa que colocou uma câmera na minha mão, uma Pentax Camille, e disse vamos fotografar. Então a gente fez esse registro fotográfico durante dois anos que a gente ficou nessa pesquisa, e essas de baixo aqui, que são as coloridas, são de uma outra pesquisa dele, no Rio São Francisco. Então a gente resolveu fazer como uma homenagem, ele participou também da escolha das fotos, né, que ele queria que tivessem expostas aqui, e a gente escolheu esses dois ensaios dele. A gente tem aqui talvez uma metodologia mais tradicional da antropologia, de registrar como se fosse uma parte do nosso caderno de campo, né, então a gente fotografa as situações, as cenas, como um complemento da pesquisa mesmo, né. E em outros lugares aqui na biblioteca você vai ver, como tem a minha parte também aqui sozinha, que separam, tem 27 anos separando um ensaio do outro, e a gente pode ver a diferença de uma antropologia que agora começa também a se encaminhar um pouquinho para essa fotografia mais contemporânea, esse modo mais contemporâneo de tratar as imagens e incluir nas pesquisas de uma forma diferente dessas que estão aqui. Percorrendo a exposição, que toma outros espaços da biblioteca, fica mais clara essa percepção de mudanças da antropologia da imagem ao longo do tempo. Montagens, instalações, outras mídias. Um dos pesquisadores desta nova geração é o Alex, que defende o doutorado no início de maio pela Unicamp. O fotojornalista partiu para estudos sobre a fotografia como método de pesquisa, utilizando conceitos de montagem e sobreposições. O trabalho de campo foi com uma escola budista em alguns países da Ásia. Mostrar como a imagem, especificamente a fotografia, mas desenho, cinema, vídeo, enfim, podem mostrar uma outra forma de conhecimento que não o verbal, que não o da escrita, mas também junto com a escrita, não criando um dualismo, mas mostrar que a imagem pode ser uma outra forma de conhecimento e também pode estar relacionada com a escrita, com o verbal. Se havia fotografias que eram, talvez no início, mais registros de campo, nesse momento há experimentações, como a gente pode ver entre esses 17 jovens pesquisadores, experimentações fotográficas. Quando a fotografia já sai, talvez, de um registro, um documental mais reconhecível, tal como, e passa a usar o desfoque, o movimento, etc. Então, há outros movimentos em direção, por exemplo, ao que a gente chamaria de um campo mais sensível da imagem, para além daquilo que atesta para um documento, aquilo que o estive lá, que o antropólogo chamava, em direção a como eu me comportei lá, como eu experimentei essa relação no meu trabalho de campo. Então, acho que as imagens também falam desse lugar de um pensamento sensível.